Quem tá falando é TH, o TH da rima, pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia Deixa o like aqui pra gente, que eu acho que você já deixou o like lá no começo, isso faz muita diferença Estamos aqui pela terceira semana apresentando rimas elaboradas com vocês e eu estou muito grato E é o seguinte, mano, quem não conhece meu humilde trabalho, por favor, mano, cola aqui na descrição que vai ter os links Tem bastante link aí pra você conhecer o trabalho do TH, pra quem não conhece Humilde rimador, apresentador aqui do rimas elaboradas, mano, satisfação, tamo junto Pra quem quer saber o que esse vídeo acrescenta na nossa vida, a gente não tá aqui à toa Deus ajuda Quem não decora Obrigado, obrigado, tamo junto, tá é nóis Eu me confundi, calma, esqueci muito bem quem era tu Mas calma prestar atenção, que o Fael rima da norte a sul Menor bom que eu falar um bagulho pra você Vai tomar Facebook Agregar Oi é melhor bom que eu acho que esse alemão Sabia que eu chego tranquilo Agora estouro o champanhe É melhor bom que você não vai comer da família dele Tem uma rima ainda Fica tranquilo, Fael Rimo até Mr. Dan E se sua mãe não quiser Fala pra ele, Maria, quem vai rodar? Sua irmã Então presta atenção Que eu vi lá do Catarina Cê come minha irmã e minha mãe Quem nós vai comer? Sua prima Tem mais uma, tem mais uma Tchana, descobri que tá adotado A casa não cai Quem saiu pra comprar cigarro Seu pai Descobri que eu sou adotado Ei, cara O Fael quer vir me gastar Esse bagulho do camelô Como é que você descobri que eu sou adotado A sua irmã que te falou Ei Tô ligado, parceiro Vem com a sopa do Leleu Vem com a sopa do Leleu Esse é o Fael Pra quem que ele tá dando Samuel Ei 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 Tá no cumprimento Eu Me construiu Você usando a barra de amarras Me construiu usando blocos e blocos Eu construí usando barras e barras Barras e barras Pode crer Mas é por isso que você vai perder Barras e barras E rimas e rimas Robadas, robadas Lá do JP Por levar Você oponha Entendendo? Crioulo Lindo do seu crioulo Construindo na sua mente Tijolos 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 Tijolos, tijolos Você falou que é o homem do JP Mas você tá olhando apenas pra mim Olha no espelho Enxerga em você Realmente me inspirei lá nele Ele é o mano que veio do gueto Rimas e rimas Estilos e timos Todas que você roubou do barrigo Eu vou de uma rede essa ex-comunhão O cara não sabe o que falar Há uma ideia Vou falar do irmão O cara Por isso, por escancara Não entende que você aqui não passa Complexo de baixa Criança da hora Mas quando cresce perde a graça Você perde a graça Tá ligado o Manuel Oroço Na verdade quando eu cresço Eu tenho um estrelado Fico mais famoso Mas eu vou falar do irmão Mas ele não tem o que dizer Peraí, meu parceiro me leva Quem que primeiro falou no JP Você? Vocês não lembram não? Primeiro round dele Ele começou Você é guri Barreto Vocês são minha inspiração Já que você falou Eu concluí Por isso agora Eu te desbanco Barreto Achei sua bola Na boca desse branco Rima 3, 2, 1 Rima Eu falei que eu me inspirava No Barreto também No JP Você que falou que eu copiava Quem jogou minha rima foi você Você tá falando que a bola tá na minha boca Não, não, não A rima continua Se algo tivesse na sua boca É porque as rimas dele tão dentro da sua Não, não só lá cima, meu parceiro É que nós compartilha sentimento Tivemos a mesma vivência Da mesma quebrada Então não entendemos discernimento Por isso que hoje você apanha Seu pistão é doloroso A bola do JP também Eita, moleque guloso! Duzentos e vinte volts Falou né camarada Tá confundindo o nariz de porco Não é tomada Hoje você se morre por quebrada Me conta o super choque E você não arruma nada Caralho! E eu só tô começando Agora de verdade Você vai apanhar meu mano Falou? Último salva a todos É o bastante Último salva a todos O primeiro mata antes Entendeu? O último não vai salvar ninguém E de uma fita mano Eu tô lembrando muito bem Salva a todos Aqui na base Dois mil e vinte e um Foi salva a todos Perdeu na primeira fase Seu fraco Sabe você não rima nada E sabe muito bem Que cê não merece a voz Então aqui eu já tô ligeiro Faça minha rima Porque eu sou artimeiro Não queria o terceiro Eu só tiradentes Vai lá chorar na cama Pra você é lugar quente Achei dois a zero No máximo respeito Só que eu vou ganhar Do mesmo jeito Aqui nem ia ter terceiro Mas a goleada é boa Não quer ver o jogo inteiro Tá entendendo? Qual que é a fita? Hoje eu vou ganhar Não desacredita Ele até falou que ele é o Charlie Brown Que eu te ganhei Tão natural É tão natural Por isso eu faço verso e prosa Por isso que eu trago A menção honrosa Ele quer puxar a referência De moça nova Não ia ter terceiro Choram as rosas Quem mandou irmão? De verdade agora eu mando Nessa hipnotização Charlie Brown tem campeão Na hipnotização Eu sou a tradução Porque eu vou sair campeão Ah que vacilão De novo ele termina Eu vou sair campeão Ô meu parceiro sem mesmice Repetindo rima desse jeito Você só vai sair vizem Eu falei de campeão A rima foi diferente Você não entendeu? Eu deixo a chapa quente Falei de campeão Acompanhamento na mente Porque o frango Tá aqui na minha frente É porque o frango Tá aqui na sua frente Esse frango É da cidade tiradentes E a gente já simplifica Sou o João Frango Joga sua rima Pra ver se quica Vai tomar Você é o João Frango Eu sou o Cadu Tá ligado mano Que eu não vou mandar mal Aviso o piquizê Que eu tô indo pro nacional Foi barulho Esse pintor já se fudeu Porque na aldeia Cê trobou com o morto do museu Eu tô bem com o monstro Eu vou ter que concordar Mas o Naui tá ali Ele não subiu pra rirar E só É melhor falar o seu lugar Porque é muita coisa Que eu não tenho pra falar Você espera parça Que eu tô na improvisada Eu mato você parça Sabe que não rirá nada Por isso Eu chego Cê puxa o Cadilho Já apanhou pro pai Hoje apanhou pro filho 3, 4, 1, 2, 1 É noite que volta Por isso mesmo Hoje aqui hoje a calça revolta Maior do DF Santa Catarina No verso com suma O prodígio da aldeia E o Aja A noite é porra nenhuma Eu não sei o que cê tá dizendo Aí melhor Nas suas ideias Com o pé de zero Hoje eu vou pisar em você Você vai pra puta Que pariu Maior de Santa Catarina E do DF E o maior bêbado Que você já viu Vem comigo Eu tô rimando Se eu não vai me jabar Que eu chego em cima D'elei insano Cê já sabe Que eu chego na positividade Mesmo Sua rima já brega Nenhum maior bêbado Você serve Porque tem o Noita Preta e o DRECA E o Noita Vem da Denta e o DRECA E vários meu mano Cê sabe que agora Eu voto você De Eureka E não importa Meu parceiro Maior campeão do museu Que engraçado Então por que que eu sou Mais ultrapassado Que eu já vi ao céu Parceira Já assemelho Na verdade não Cê tava em frente Ao espelho Aê parceira Eu mando proceder O maluco Se tombeba Do puta Que pariu Ai DRECA Ele tá querendo Batalha com você Aê DRECA Tá fazendo gol Do céu Você sabe que essa rima Já vem a mandar Se o céu Da nova geração Tá precisando Estudar Realmente nem na bola Preciso mesmo Por isso que eu tô Na escola Então tem cama Que eu não espero Que aconteça Essa vontade De seu Ou canão Na sua cabeça Algo não na sua cabeça Algo não na sua cabeça Mas não fico na sua calma Canão na minha cabeça Desvio dele na alma Cê tem que entender Sou uma ótima MC Ele ainda tá na escola Minha escola é bem aqui Minha escola é bem aqui também Toquei bem que bem Você sabe o rima bem Aqui eu não falo quem tem Olha só Vou matando Cê sabe quem é estorvo Desvia tua alma Não esquivo outro corpo Que bem que eu tô com fio Por isso te esporta Não esque bendito Com o usão da minha garganta Você fala de bem bem Você é moleque Pra ser mim Não fala agora Que é 777 Sete Sete, sete, sete Só tem bem, apenha, apenha E não é um capeta Então é meia, meia, meia E só Não é primeiro Desculpa É que eu não tô mandando O celular caiu Não diria Te ver apanhando Não Vai pra lá 3, 2, 1 Se é meia, meia, meia Você tá arrumando o treza Com a minha caneta Que você é o filho do capeta Na moral Hoje você fica na pista Não sabia que ia trovar O Matuela da Paulista Calma, calma Pega o vinte e vacilão Que você rimou Mal demais Na hipnotização Ele vem dois pés no peito Eu tenho esquiva Meu irmão Então aqui nessa luta Caiu de costa no chão Pega o vinte e curta e vem Tirar todo o maculho Que eu acho Pai tá o play Falou que tem respeito Rimou nada desde cedo Então pelo visto Isso não é respeito É medo Jamais Jamais vai ser Essa que é a proposta O importante é se eu levantasse E ser cair de costas Já me derrubaram Eu me ergui com a minha fé Sete vezes no chão Oito vezes de pé Olha E mesmo deitado Te bater não é difícil E como você tem Eu também tenho respeito Porque até deitado Te ganho do mesmo jeito E o bem Mas eu pego uma tesão Mas a rima é perativa E o grande construção Ele faz de tudo Pra ganhar e ser campeão Fica deitado É mais fácil Eu te enterrar do cachorro Cola com nós E muito obrigado Por ter ficado até o final Ouvindo esse humilde apresentador Divulgando o trabalho Na descrição desse vídeo Onde você pode clicar E acompanhar o nosso trabalho Muito obrigado De verdade De coração Satisfação E eu gostaria que você Por favor Desce o like no vídeo Pra ajudar a gente A bater a meta de um milhão Você já sabe como é que funciona Todo vídeo a gente fala isso E você já está aprendendo Então satisfação total Quem está falando aqui é TH Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Obrigado.